Olá pessoal, bem-vindos a LibreHear. Hoje nós vamos mostrar para vocês uma suíte imobiliada que partilha da Avenida 1. Essa unidade aqui tem varanda, escrivaninha, cadeira, frigobar, armário, a cozinha comunitária dividida pelos outros moradores e esse aqui é a banhinha. De área comum nós temos a cozinha, toda equipada com geladeira, fogão, micro-ondas. Cada unidade tem seu armarinho numerado. Aqui nós temos uma sala de jantar. E aqui fora é a lavanderia. E aqui fora é a lavanderia. E aí E aí E aí Obrigado.